E aí meu Deus, voltamos com a nossa série favorita do momento, Little Nightmares E eu arranjei uma capinha da Six, como vocês podem ver É, mas é que não ficou igual E daí que a dela é amarela, pelo menos eu tenho uma, bro Então chegamos aqui na parada, que isso Vamos ver, vamos ver Minha ideia é linguiça, gente Olha só a linguiça, o que é a linguiça? Então vamos pra cá, tal É, acredito que a gente tem que puxar esse negocinho Ai, que delícia, não é mesmo? Vai sair ali a salsicha? Queria ver saindo Por quê? Eu consigo fazer? Ai, eu consigo fazer! Olha, tirado! Nossa, um pouco nojento, mas tudo bem Caraca, mano! Tá, deu? É isso? É, não sai dali? Ai, é porque eu só botei uma Quero mais de uma! Peraí, a opa Peraí que eu deixo Pra variar, eu tenho que cair no lugar Quero mais Não sai mais Por quê? Ah, porque se eu fizer várias Eu acho que eu consigo subir Vamos ver Bom, a única saída que eu tenho é essa portinha aqui Que agora eu caí Porque pra variar, Roberta Pupi não consegue jogar direito Como pessoas deveriam jogar Mas tudo bem Boa Agora nós vai E aí, tio? Ai, que massa Então a gente tem que jogar uns negocinhos lá Aqui, ó Um Ai, que massa Pô, isso é meio pesado, hein? Como é que eu vou puxar isso? Eita Peraí O negócio é pesado pra dedéu, velho Mas vamos lá Vamos empurrando aqui Boa O que que é isso, né? Tipo Nossa, isso é muito nojento Tá, né? Então vamos socar o negócio ali Pra fazer salsichinhas E tcharam Aô, sério? Cada vez eu vou ter que ficar indo lá e descer E fazer É sacanagem, né? E agora? Ah, tem mais um ali Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Subir aqui o bagulhinho Agora a gente Pronto Nossa, cara, sério Eu não comerei isso nem morta Muito nojento Tcharam E agora? Como é que faz? Não tá indo Eu achei que ia Vou tentar subir aqui Novamente Aqui Opa Tcharam Tcharam Não adiantou nada Não adiantou nada Tá, a gente vai ter que descer É isso? Eu acho que sim, né? Então vamos lá Fazer salsicha Acho que não é salsicha Linguiça, né? Tá Agora vamos Ai, cara Eu consigo fazer linguiças Vamos lá Ai, que delícia Olha O barulho Que delícia Agora já dá pra gente se jogar daqui Não, velho Não deu Não deu Tem que ter mais Ah, não Conseguimos Conseguimos Uh E mais uma Iupi Ah, gostei Eita, mano Vai começar Tava muito Tava muito Tava muito Mal Agora Vai começar Daquele medo Sabe Que é uma Morradinha Tá Por enquanto Opa Por enquanto Tá tudo de boas A nossa sorte Que a luz Não acaba Né Que o nosso Esqueiro Tem É infinito Tá Tipo Onde é que nós Estamos Tipo Assim Hum Tá frio Ok Eita Quando tem Coisinha Pra se esconder Mano É porque Vai dar merda Eu tô com medo Ai, todo dia Eu não tava até com medo Olha uma chave Eita Precisamos de chave Ah Ai, meu Deus Eu esqueci Como é que corre Ai, já lembrei Meu Deus Ah Pronto Ele não me viu Não me viu Ai, eu acho Que eu preciso Passar pra lá Ai Que medo Será que eu já vou Eu não sei Eu tô com muito medo Cara Eu tô com muito medo Cara Que isso Que isso Que isso Mano Nossa O cara vai comer Ela é fome Gente Tá vendo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu fui Eu fui E agora Uhul Tchau Otário Nossa Caramba Eu tô com medo Eu tô com muito medo Não tem como puxar aqui Não tem como puxar aqui Acho que é aqui que a gente vai Né Por que que não entra Meu Deus Onde é que eu tô Não tô entendendo Não tô entendendo nada Caramba Caramba Ele tinha que deixar o queijo pra mim Ah, ele vai deixar cair o queijo Ah, não Ele vai abrir a porta pra mim Ele vai abrir Ai, eu tenho que ligar antes que feche Ai, ligiro, 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 ligiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou entrar aqui, né Cara Ai, cara Que nojo, mano Ele vai fazer isso comigo Pra onde eu vou Eu não sei Que isso É uma máscara Por debaixo tem uma máscara Ah, não, não Acho que é a pele Nossa Sério, cara Que nojo Vai comer isso? Que ele cortou Daí agora tá na dúvida Pra que serve? Acho que vamos jogar, né É que eu tô com muito medo, cara Eu não tenho a mínima ideia Do que é pra eu fazer Vamos dizer que É pra cá Que a gente tem que ir E eu tô com muito medo, cara Caramba Aqui eu passo Passo aqui por detrás É isso que ele vai fazer comigo Quando ele me pegar Ai Que isso? Ele tinha que vir justo aqui? Eu não consegui Pronto, passei Não adianta ali Meu Deus Tá, eu tenho que Subir aqui Caramba Ai, agora Diz que não tem bichos aqui Meu Deus Tá Tipo assim Não faço Ai, eu tenho que apertar esse botão Por que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Não Não Tio Zão Não, Tio Zão Não, Tio Zão Tio Zão, BP Não Por que que eu apertei a porra Do botão É, agora não vamos apertar o botão De preferência, né Vamos ver bem o que que a gente vai fazer Cara, eu não sei o que que eu tenho que fazer Mas eu vou apertar o botão de novo E vou sair correndo dessa vez Né Pro outro lado, no caso Que aí só tem esse botão O que que eu tenho que apertar o botão Não era isso Eu não sei o que que é pra eu fazer Vamos lá, gente Já sei Ai, não Eu comecei errando Tá Aperto Corro E entro Tá me procurando, cara Não, que ele vai voltar Sério Era minha última chance Eu só tinha Aquilo de tempo Só aquilo Nossa senhora, véi Daí é muito rápido Gente, acho que esse meu esconderijo Esse esconderijo tá horrível Eu vou tocar aqui, sabe Ai Consegui 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 E tô nervosa Porque eu não consigo Eu não lembro como é que pega a chave Eu consegui Eu consegui O bicho tá vindo atrás de mim ligeiro Eu tô sentindo, cara Cadê a chave Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci a chave, gente Eu esqueci Eu esqueci A chave Eu esqueci a chave Não Eu esqueci a chave Eu esqueci A chave Quando eu consigo Eu esqueço A chave Porra Eu sempre faço isso Por que que eu não consigo Eu não posso esquecer a chave Eu tenho pouco tempo Abre Abre Pelo amor de Deus Eu tenho pouco tempo Abre Abre Eu tô nervosa O bicho vai me ver Ai, não, 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 não Eu não tô nervosa Abre ele, gelo Eu não vou falar com vocês, gente Que eu não quero morrer Ficar escondido aqui Vamos ver se vai dar certo Graças a Deus Tá, agora eu não consigo subir Meu Deus Eu não devia vir parar Tem que mexer nisso Nesse desutupidor Tem? Acho que não Não sei Mas não tem nada Que pareça ser diferente Ah, achei Opa, é ali Achei Achei a saída Achei a saída E agora? O que? Vamos lá Vamos pra lá Meu Deus Dois bichos Meu Deus, velho Eles, às vezes, eles lavam a louça Eles são melhores que eu, até Tá, beleza Por enquanto A gente não tá precisando Não Por que que tem que ter uma grave? Tá Vamos se ferrar de novo A variagem Eu tô acostumada, né? Coração Argue Coração Tá É aqui que a gente vai, né? Os bichinhos ali Eles ficam tudo fazendo a mesma coisa É isso que a gente vai ver Eles já me viram Eles já me viram Não sai daqui nem morto Ah Deus Me ajudai-me Vou ficar aqui Eu não saio daqui nem morta Ele não vai me ver, né? Ele não me vê, né? Droga Ele vê Tô ferrada Ele vê Uh Ele só viu aquele cantinho Tá Já vi que eu tenho que fazer Aquele negocinho ali, né? Esperar os bichos Lavar a louça Lá bem De boas O que que você viu? Não faço a mínima ideia E pra onde eu vou depois? Também não sei Ai Que medo Sobe, Roberta Sobe Por que que não sobe? Por que? Finge que eu não tô aqui, moço Por que que não sobe? Eu vou me esconder de novo pra lá Tipo, pra onde eu tenho que ir? Nossa, tô suja Tô cheio de espuma Ah não Que tu vai lavar a louça agora Justo aqui no cantinho de ator Nossa Os granitos Cara, pra onde eu tenho que ir? Cara, eu não sei pra onde eu tenho que ir Mas os bichos me... Não tem saída Não tem saída Não é pra lá Já vimos que não é pra lá Será que eu tenho que subir nesses pratos? Nossa Nossa, mas não sai daqui de cima Eu tenho que ir embora Não desgruda Não desgruda daqui Serião Fica, velho Fica e não sai nunca mais Vocês não tem noção Como eu tô segurando Meu Deus Meu Deus Sai, bicho Tá, dois é demais, né? Não Não, 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 não Merda, merda, merda Mas vai, cara Eu acho que é só a gente correr, sabe? Vamos correr Vai dar tudo certo Meu Deus Meu Deus Caraca Quando fizeram esse jogo Falaram Vamos fazer o mais difícil possível Porque a pessoa nunca vai conseguir passar É, e eles fizeram não Prenda Como se não houvesse o amanhã Nunca saia, roberta Não pule para nada Vocês não tem noção Como eu estou segurando Meus dedos aqui Não sai, cara Eu vou ficar com dó Culpa de vocês Que eu fui mostrar meu dedo Eu me fudi Tá, não entendi Por que que eu morri Aquela hora Oh, morre mesmo Não era culpa de Desculpa Tá, que eu só xinguei vocês Tá, agora vamos tentar entender Por que que deu Que a gente morre Quando chega ali Eu tenho que me jogar Ah, é Caramba, hein Porra Ah, graças Conquistei La cocina Opa Ah, escorrega Caramba, meu irmão Tem que ser boa mesmo Ai É se eu não enxergo Não enxergai Os bagulhete Uma escada Que foi feita Para mim Obrigada Sobe Por acaso o navio Está, tipo Afundando Porque parece Cheguei Onde estou Por acaso Foi você Ah Morri Está dizendo Que a pessoa chega Para fugir E daí A pessoa morre na água Maraca Maraca, velho Está chegando Mano Está chegando Um monte de gente Lá Vocês estão vendo Gente, né Nossa Três mil anos Para chegar lá Até me ajeitar Aqui Caraca Oi, pessoal E a gente vai ter festa Estou aqui Vocês não me veem Otários Ah, né E aí Ok, amorão Cara Cara Sério Se eu tivesse Nesse navio Eu já teria morrido Nos primeiros momentos Sério Só de medo Olharia o bicho Falar Ah, não sai daqui Vamos Tipo assim É Eu não fui convidada Nossa Olha a mulher lá Olhando Ai, cara Que medo Será que já sobe Aqui Eles vão me ver Se eu subir Cara Eu vou Olha aquela mulher lá Só de olho em mim Lá, ó Burra Não tá me vendo Olha só Muito Credo Ah Que tristeza No meu coração Cara Cara Se eu cair aqui Eu desligo a câmera E vou embora Tá Porque Olha Olha a quantidade Tá Vocês podem ter certeza Que eu me mato Nem continua o jogo Tá Beleza E agora Santo Deus O que que eu tô fazendo Aqui, cara Por que que eu não tô vendo Uma série Ah Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Meu Deus Olha a cara Daquele cara Ali Ele vai me comer Gente Ah Ele me deu Nossa Já sabe Que ele vai me dar Uma mesada Então vamos Andar ligeiro Ah 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 Socorro Senhor Ajude-me Ajude-me Uma luz Adeus O livre guarde Nossa senhora Aparecida Ai Pra onde eu tenho que ir Não sei Não sei Pra onde eu tenho que ir Tá Tipo assim Eu não sei Pra onde eu tenho que ir Ah tá Que eu vou subir Em cima Meu Deus Oi gente Eu tô aqui Sabe Vocês querem me ver Oi Posso comer Nossa Eles não me ver Ah Eles são tão gordos Que eles não Era uma vez Uma menininha Nossa São os gordos Nojentos Nossa Veio Olha esse cara Mano Ah E eu Eu ainda Morro O gordo Entalou Lá Não Não Que eu tenho que subir Pela linguiça Sério Que eu tenho que subir Pela linguiça Ai Meu Deus Tem que ir Opa Ei Tá tipo assim Eu não tô conseguindo subir Não era pra subir Pela linguiça Oi bichinho Ah você me trouxe aqui Só pra acender Esse negocinho Na moral hein Mas tudo bem Obrigada Eu não salvava o jogo Tudo bem Obrigada E agora Explica pra mim Onde eu vou Valeu hein Muito obrigada Por me explicar Tô com uma leve impressão Que a gente vai ter que ir Pela mesa Então seja o que Deus quiser Ai Vai doer Tá doido Tudo bem Tudo bom Passando Estou passando Tô passando Ai Não comeu Ai Passei Santo Deus É pra cá Agora Daí a pessoa cai aqui Né Nossa Eu me matava Ai Agora Não está dando certo Isso Isso Nossa Senhora De Deus E agora Tio Ah não Vocês vão tudo Querer me comer Agora Não Ah 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 E agora Tio Também vou te dizer Né Tá bicho Rápido Pra ser gordinho Até que é rápido Tá Chupa aqui O otário Chupa aqui O otário Ah 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 E agora E agora Pra gente Vai Ai Ai Meu pai O bicho O bicho O bicho me veio Gente O bicho me veio Eu tinha que ter sido mais rápida Mas é porque eu vi a bonequinha ali Da mulher Da eu pensei Ai certo Eu tenho que subir Quebrar a mulher Lá E daí Vamos deixar Tchau gente Partiu Tá E agora Qual que é a moral Qual que é a moral Papel higiênico Deixa eu me escutar Vai embora Vai cagar Tá Olha só Eu acho que aquele espelho ali Ele quebra Sei lá Eu acho Porque Nunca vi nenhum espelho aqui Ai Como eu sou inteligente Tá E agora Acho que agora Eu fui boa Ah não Tá certo Boa Boa Nada como errar várias vezes E você ficar mais inteligente No jogo Ai Ai Boa Ai Isso escorrega Então Agora que eu vim aqui Pra mulher Quebrar isso aqui Também Mas será que eu quebro Pronto Ninguém ouviu Ah não É pra eu entrar lá Lógico Eu acho que é isso Né Eu não sei lá Mas eu vou entrar nesse carrinho Não tem como Que isso Caramba Não 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 Meu Deus Meu Deus São muitos Cara Que isso Por que Tantos bichos Pra me pegar Meu Deus Meu Deus Tipo assim Cara Que isso Cara Ai Cara Que Eu tô ferrada Eu tô ferrada Eu tô muito Ferrada Eu morro no final Eu morro no final Dá pra não cancelar E a gente não fazer mais Essa série Tô sentindo Que eu vou Morrer Por que Que soltou Não Era Obrigada Muito difícil Cara Muito difícil Sério Horrível Eita Mano Vai dar aquela fome Aquela fome Na pessoa E aí Nós vai pra onde? Também tô com fome Meu Deus Na vida real Eu tô com fome Também Vai fi Agora A gente já passou Por tanta coisa ruim Querida Fome É o mínimo Aqui Nesse navio Oi bichinho Deixa eu comer Sai daí Sai daí Deixa eu Ei filho do mal Deixe Obrigado Querida Chegue Obrigado O bichinho Deu pra nós Deu pra nós A linguiça Pra nós Deu pra sics A salsichinha Pega aí Come aí Ao invés de comer A salsicha Ela comeu O bichinho Que sempre ajudou ela Em tantos momentos Não sei se vocês viram Mas eu vi Lá em cima Tipo Uma sics do mal Lá em cima Talvez Aquela sics do mal Fez Ela fazer isso Então eu vou acreditar Que não é a sics Que passa as coisas Tá E se você conseguiu Assistir até aqui E está me acompanhando A série Não esquece de curtir E Até o próximo Até o próximo episódio Beleza Beijo na bunda Da vida do sovaco E até o próximo vídeo Fui Música 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 Música